Bom, e olha aí, legal, iniciando mais um Shop Car e nós estamos no Cruzeiro Automóveis. Daqui ao meu lado está ele, o João Paulo, com as ofertas do Cruzeiro Automóveis. Tudo legal, né, João? Tudo jóia, tudo bom, Max. Vamos lá, hoje a oferta de hoje seria uma Palio Adventure, né? Ela é Locker 2011, ela vem com ar, direção, vidros e travas elétricas, airbag e ABS. Muito novinha, prata, com preço hoje de R$ 41,900. Bom, como vocês podem visualizar aí nas imagens, é um automóvel que tem um amplo espaço interno, inclusive o bagageiro dele é um dos maiores da categoria. Isso, e o câmbio dela é o câmbio Dual Logic, aquele câmbio automatizado, o câmbio mais moderno que está tendo atualidade hoje. Muito bom o carro. E o Locker? O Locker dela tem um sistema Locker também, tem algumas que não vêm, é um opcional do carro. Essa tem um Locker, ela é acionário que bloqueia o sistema de, as rodas dianteiras, o sistema diferencial dela, dianteiro. Então ele bloqueia e roda as duas rodas juntas, né, ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas que maravilha! Como vocês podem visualizar, é um automóvel de procedência, porque o Marquinho aqui do Cruzeiro Automóveis e toda a sua equipe, eles têm uma preocupação muito grande no momento da aquisição de um automóvel, para que você sinta-se seguro também no pós-venda. E outro detalhe também, todos os automóveis aqui do Cruzeiro Automóveis, eles saem daqui totalmente revisados, tá? Garantia de? Três meses que a gente dá para o cliente, sai higienizado, né, cristalizado o carro. Maravilha! Essa foi a nossa primeira opção da semana, então se liga na segunda. Bom, legal! Agora o João Paulo vai mostrar para vocês o quê? Uma EcoSport Freestyle. É isso aí, é uma EcoSport Freestyle, ela é 2009, 2.0, com ar de direção, vidros, travas elétricas, airbag ABS também, banco de couro. Bom, nós estávamos visualizando nas imagens que ela possui um amplo espaço interno. É um automóvel para a família inteira, ou mesmo para você que gosta de ter um automóvel aí, está pensando em adquirir um automóvel esporte. E o porta-malas é monstruoso. É isso mesmo, ela tem um espaço interno muito bom, e ela é um utilitário esportivo, né? Você pode usar tanto na cidade como fora de estrada também, né? Ô João Paulo, e o valor dessa maravilha? Valor de R$ 37.900. Bom, agora o momento, é o momento de você adquirir um novo automóvel, meu irmão. Porque, pensa bem, você numa EcoSport dessa, passeando aí, podendo fazer uma viagem com total segurança, todos os automóveis aqui do Cruzeiro Automóveis, eles saem totalmente revisados e higienizados. É isso mesmo, Marcos. Venha buscar a sua EcoSport aqui na Cruzeiro Automóveis. Bom, legal. Não se esqueça que estamos no Cruzeiro Automóveis, e vamos apresentar agora a terceira opção da semana, que é um Fiesta. Isso, um Fiesta Class Hatch 1.6, com ar-direção, vidros e travas elétricas. Ele é completo, né? Verdade, completo. O automóvel está perfeito, não existe nenhum detalhe na pintura, os pneus estão novos, e vocês sabem, todos os automóveis que saem daqui do Cruzeiro Automóveis, eles saem com uma garantia total e revisão. Isso, três meses de garantia, o carro sai higienizado e cristalizado. Esse carro está com apenas 27 mil quilômetros rodados. João Paulo, valor, meu irmão? Valor para hoje, 29 mil reais. Bom, e outro detalhe também, ele possui um amplo espaço interno, um porta-malas também compatível com a categoria, e outro detalhe também, todos os automóveis que saem aqui do Cruzeiro Automóveis, eles saem totalmente revisados e higienizados. O Marquinhos e toda a equipe deles possuem aqui uma grande preocupação no momento da aquisição do automóvel, e outro detalhe, você não precisa se preocupar com a documentação. Realmente, a documentação fica tudo por conta nossa, a gente corre atrás para você de tudo, te entrega o documento já no seu nome. Veja só que segurança, então você não precisa se preocupar com esses detalhes. Bom, isso sem contar que bem aqui ao lado do Cruzeiro Automóveis, nós temos o Posto Cruzeiro, que possui um combustível 100% honesto, inclusive apresentamos a vocês hoje com exclusividade, o DNA da Shell. Vejam vocês que é um técnico autorizado pela Shell, e que está ali fazendo a checagem da pureza do combustível. E outro detalhe também, tudo que você precisar no quesito de lubrificantes, troca de óleo, procure o Posto Cruzeiro. Bom, e outro detalhe também, aqui no Posto Cruzeiro você encontra uma loja de conveniências, um mini-shop que possui vários itens ali, que fazem parte da sua necessidade diária. Temos chocolate, temos café. Bom, e outro detalhe também, nós convidamos vocês que estão aí em casa, a virem até a loja do Cruzeiro Automóveis. Venha tomar um café com o João Paulo, com toda a equipe que faz parte aqui do Cruzeiro Automóveis, e conhecer todas as opções de automóveis, novos, seminovos e zero quilômetro. Isso mesmo, venha conosco tomar um café e conhecer a nossa loja. Endereço completo, Avenida Presidente Vargas, 644, telefone 3722-2000. Ou acesse o site que está aí no rodapé da tela, legal? Bom, desejamos a todos aí boas passagens de final de ano, e é isso daí, né João? Feliz Natal a todos e um bom começo de ano. Claro, com Deus no coração, Cruzeiro Automóveis! Feliz Natal a todos e um bom começo de ano.